Apoio Cultural Chegou reserva da família Santa Clara A diferença é clara Universidade Sem Fronteiras Maturidade em Movimento Viver Mais está no ar e olha só Com quem hoje eu vou ter a alegria de tomar um café Ulisses Gaspar, um brinde à vida Seja muito bem-vindo ao Viver Mais Ian, primeiro eu quero dizer o seguinte Da alegria Eu sempre tive muita vontade de participar desse seu programa Eu já tinha lhe dito isso E hoje eu estou realizando esse sonho De participar desse programa que eu acho maravilhoso Um programa que realmente fala de tudo E que tem uma audiência espetacular no estado do Ceará Então é uma honra participar aqui do programa Estou muito feliz E eu também muito feliz Ulisses Gaspar, para quem não sabe Além de empresário, apresentador do programa A História da Música Nosso colega aqui na TVC Com muita honra Além de música, Ulisses Claro que a gente vai querer saber das particularidades de Ulisses Gaspar Certo? Tranquilo Mas antes de falar dessas particularidades Você também é escritor, né? Olha só, recentemente Ulisses lançou aqui o livro O que me contou Evaldo Gouveia Ele contou muita coisa, não foi, Ulisses? É impressionante a lucidez do Evaldo 90 anos, né? O Evaldo está com 91 anos Agora passou pelo problema de um AVC Está se recuperando Mas esse livro A gente fez entrevista com o Evaldo De 2016 a 2017 Inicialmente eu queria fazer uma biografia do Evaldo Gouveia Meu ídolo Porém, como o nome já diz Biografia é a escrita da vida E como nós sabemos Nós temos virtudes, mas temos defeitos E eu não queria falar de defeitos do meu ídolo Mas não virtudes Então eu preferi que o próprio Evaldo contasse a sua história E nós gravamos mais de 200 horas Fizemos mais de 200 horas de gravação na minha casa Na Praia de Iracema Uma parte na casa dele, na Barra, no Rio E o título do livro ficou O que me contou Evaldo Gouveia O que mais te impressionou da história do seu ídolo? Olha, a partir do momento da infância dele Que eu identifiquei muito com a minha E já começa a me impressionar Primeiro o seguinte O Evaldo nunca viu outra carreira Que não fosse a musical na vida dele O Evaldo nasceu em Oroz E aos três meses foi transportado pra Iguatu Num caçoar de burro Porque o avô dele, Sargento Gouveia Foi destacado pra ser delegado em Iguatu Pra combater a família dos Belquios Que era uma família de arruaceiros Chamados rabos de burro Mexeram com as moças na época E ele foi destacado E o Evaldo foi levado Num caçoar de burro pra Iguatu Onde foi registrado Por isso é considerado cidadão iguatuense Ele contou essa história aqui também No Viver Mar E aí ele veio pra Fortaleza O pai dele separou da mãe Eu conto em miúdos essa história no livro Não dê detalhes que é pra o pessoal ler Claro, claro Mas o pai dele foi ser soldado da borracha No ciclo da borracha no Amazonas E abandonou a família E a família veio pra Fortaleza E a mãe do Evaldo se instalou ali na rua Assunção Número 970 Ao lado do 5º Batalhão de Polícia Ali naquela praça Ela lavava roupa Ela passou a ser Existia um chafariz Ela passou a ser lavadeira de roupa Lavava roupa pros policiais ali Olha que história E o Evaldo passou muita fome Passou muita necessidade Quando criança e tal Isso já começou a me impressionar daí Você viveu essa infância pobre? Não tão quanto a dele Mas passei por muita dificuldade Também numa situação parecida De separação dos pais e tal Nasci em classe média Mas depois tive uma queda muito forte E isso foi muito bom pra mim Porque as adversidades São muito mais didáticas do que o sucesso E essa paixão, Ulisses Gaspar Pela música Porque quando você entrevista alguém No programa História da Música A gente percebe que você pesquisou mesmo Que você sabe do que está falando Quando é que surgiu o lado apresentador Do empresário? Como é que concilia isso? Olha, eu sou um apaixonado por música Desde criança Eu nasci em 1967 Quando Roberto Carlos ganhou O Festival de Sanremo, 67 Com a música Um Gato Neblu? Eu acho que sim Um Gato Neblu Um Gato Neblu Faz parte do disco Sanremo 67 Essa música E meu pai Era apaixonado E minha mãe Pelo Roberto Carlos E eu ouvia muito Roberto Carlos Quando criança Quando eu chegava Quando chegava alguém Na minha casa Meu pai tinha um cabelão Porque o Roberto Carlos Tinha um cabelão Então meus pais deixaram ela Era moda Eu criança Meus pais deixaram Meu cabelo crescer Quando chegava alguém em casa Eles Cantam aqui a música Do Roberto Carlos Eu pegava o cabo de vassoura E cantava aquele negócio Então eu cresci Você é um cantor frustrado? Sou Pronto Eu sempre digo isso O que me fez O que me motivou A criar o programa História da Música Foi exatamente isso Hoje eu convivo No programa História da Música Nas minhas produções musicais No Duetos Que é um projeto Que eu piloto aqui em Fortaleza Aqui no Centro Cultural Dragão do Mar Isso, exatamente Na Tempo FM Eu convivo hoje Com todos os meus Grandes ídolos Da música brasileira Inclusive frequento Rapaz É uma É uma É uma viagem É uma viagem Por exemplo Quem você entrevistou Que jamais imaginaria Ulisses Um grande ídolo meu É Mílio Santiago Tive a felicidade De entrevistá-lo Três meses Antes da partida dele Nossa Sabe Eu sou fã Incondicional Do Emílio Eu acho assim O maior intérprete Da música brasileira Dessa geração E foi uma entrevista Muito bacana Ele chegou Meio arredio E tal Mas aí a gente Foi conversando E o interessante É que quando O canto artista Ele vê que você Pesquisou a história dele Conhece a história Muda completamente O comportamento Ele vê que você Tá fazendo uma coisa E então Esse cuidado Eu sempre tive Quando eu vou Fazer uma entrevista Com um artista Eu vou quase Íntimo dele Porque eu mergulho Na história Eu tenho muitos discos Na minha casa Eu escuto música Diariamente A música faz parte Do meu dia a dia A gente percebe isso Nas suas entrevistas Conhecimento Então Eu vou com intimidade Quando eu vou conversar Já vou com intimidade Você sentar Pra almoçar Na sua casa Receber na sua casa Cleita e Cleidi Como eu recebi Tunay Zezé Mota Jorge Vercilo Isabela Taviani Esse pessoal Pessoal do 14 Bis Flávio Venturim Que já esteve lá Billy Paul Que passou um dia inteiro Na minha casa Com a gente Isso é de uma alegria Que você Não imagina Eu menino Adolescente Curtindo esses caras Tudo numa radiola E hoje na sua casa Tomando café Batendo papo comigo E trocando ideia É bom demais Você disse aí Que nasceu em 67 Já passou dos 50 Como é que o Ulisses Gaspar se cuida Acho que a música Faz bem Muito É um dos alicerces Pra estar também Então a gente está Falando de saúde De se cuidar No próximo bloco Eu vou receber aqui Um mastologista Doutor Giovanni Magalhães Muito bom Outubro Rosa E no terceiro bloco A gente retoma aqui A conversa com Ulisses Gaspar Falando de música E da vida Que é uma alegria Vamos um brinde Mais uma vez A vida O Viver Mais Volta já já E você que está aí Não saia não Tem muita coisa Pra gente conversar Um abraço Apoio Cultural Universidade sem fronteiras Maturidade em movimento 3224-0909 Apoio Cultural Apoio Cultural